Eu quis saber da minha estrela guia Onde andaria o meu colher encantado Madame, madrinha, para de contão Esse meu coração sonhando acordado Vai nos levar num mundo de magia Onde a fantasia vai entrar na dança Quando o frio do amor chegar Quero é mais brincar Melhores per criança Onde andaria o meu colher encantado Vai nos levar num mundo de magia Vai nos levar num mundo de magia Vai nos levar num mundo de magia Vai nos levar num mundo de magia